Saudações amigos microempreendedores individuais de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do canal Tenha Renda, o canal Contador do MEI. Hoje vamos falar por que o MEI não recebe mais este carnezinho e o que fazer para pagar a sua contribuição de microempreendedor, ou seja, o DAS, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional. A Receita Federal publicou no dia 18 de março de 2014 que a partir daquela data o MEI receberia em sua casa o carnê da cidadania. Para quem não sabe ou não se lembra, tratava-se de um carnezinho que continha 12 folhas para pagamento do DAS. Desta forma o MEI não precisaria mais acessar a internet ou pagar um contador para tirar as guias de pagamento para ele. Estava tudo muito bom para ser verdade, até que sem fazer nenhum comentário, a Receita Sem Mais e Nem Menos, o que eu não entendi até hoje, parou de enviar o bendito carnezinho sem dar nenhuma explicação, deixando milhões de microempreendedores na mão. E ainda, gente, causando uma confusão na cabeça de muitos MEI, porque até hoje a gente recebe aqui perguntas no canal, a gente percebe que muitas pessoas ficam esperando o carnezinho chegar. Eles relatam para nós, ah, eu fiz a minha inscrição de microempreendedor e uma pessoa falou para mim que vai chegar o carnezinho, que não sei o que. Então, criou uma confusão, né? Claro, né, gente, a notícia é boa, o governo sempre faz questão de divulgar, mas as ruins, né? Jamais. Na minha opinião, gente, isso aconteceu porque estava havendo fraudes. Ou seja, alguns estelionatários estavam falsificando o carnezinho e o enviando para a casa de alguns microempreendedores. E a receita, ao invés de criar um sistema mais eficiente, preferiu parar de enviá-lo. Então, o que você deve fazer para pagar a contribuição? Precisa ir num contador para tirar as guias? Se você for inscrito no nosso canal, gente, jamais. Já faz quase três anos que nós postamos uma videoaula aqui no canal, ensinando como emitir a guia de pagamento gratuitamente. Este vídeo possui mais de 200 mil visualizações. Em 2016, para facilitar ainda mais, nós fizemos uma nova videoaula, porque houve uma mudança na interface do sistema. Quem quiser conferir, o link vai estar disponível nos cards, descrição e também no final deste vídeo para vocês acessarem quando quiserem. E se você não possui um acesso, seja por falta de um PC, internet ou impressora, basta ir até uma lan house e você vai fazer isso uma vez por ano e fazer a impressão dos 12 dados para pagamento. Provavelmente isso não vai custar mais que uns 10 a 15 reais, no máximo uns 20. Por exemplo, aqui na minha cidade, eles cobram cerca de 1 real por impressão, mais o acesso à internet. Se você seguir os passos da nossa videoaula, você não vai gastar nem 5 minutos para fazer isso. Vale lembrar, galera, que se o documento vencer, não tem como pagá-lo também. A videoaula que citamos também ensina como emitir o DAS vencido. Outra coisa muito importante de destacarmos, gente, é que esta é a forma mais segura de fazer isso. Mesmo que o governo volte a distribuir este carnezinho, eu aconselho que vocês continuem emitindo as guias, seguindo os passos da nossa videoaula. Afinal, nós ensinamos a emitir a guia online diretamente no site do Portal do Empreendedor, que por ser um site do governo, possui um sistema altamente seguro. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Peço mais uma vez que deixe o seu like e inscrição aqui no nosso canal. Isso dá uma tremenda força para a gente. E eu vou aproveitar e deixar o link, gente, na descrição para vocês curtirem a nossa fanpage no Facebook e me seguirem no Twitter. Assim vocês ficarão mais informados ainda. Beleza, galera? Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até a próxima videoaula do canal Tenha Renda.